Vamos descobrir o valor de pi, para isso vamos medir a circunferência e o diâmetro, e dividir circunferência pelo diâmetro. Como não temos a fita métrica, vamos usar uma linha dividir na época. A CIDADE NO BRASIL Questão 4, declarado. Para sobre o x, eu vou chamar a fita de y, 4 sobre 14, y sobre 7. Aqui eu passo por todos os extremos, e vai ficar 14, y sobre 8. Aí eu passo 14 para cá, dividindo, e fica y sobre 14, y sobre 12. Agora que nós sabemos isso, podemos descobrir que dá o x, e fica. Sim, é igual a y sobre 12, mais 7. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.